Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouco, né, Daniel? É. Enquanto a gente aguarda, né, eu já vou avisando novamente, eu tô com problema com conexão, tô pelos dados móveis, porque por algum motivo meu iPad não conseguiu fazer com que eu me conectasse pra fazer a live, tá? Então, possivelmente possa cair minha conexão, tá? Então, boa noite aí ao Diogo. A gente já aproveita pra agradecer aí a oportunidade que o Diogo tá nos dando pra divulgar esse trabalho e pra que as pessoas possam conhecer o NEAPO, Núcleo de Agroecologia e Produção Orgânica do IFMA Campos Caxias, tá? O som tá ruim, é, Diogo. Eu acredito que talvez seja por questão da internet, talvez. Não tá dando pra ouvir? E o meu áudio tá saindo legal aí? O teu eu tô ouvindo bem, Caliana. Eu não sei o meu. Tá? Tu tá conseguindo me escutar bem? Eu tô te ouvindo bem, Danilo. Diogo, a Caliana tá me repassando que tá me ouvindo. Ó, o Ricardo disse que o meu som não tá saindo legal. Eu acho que são problemas de conexão. Tu tá me ouvindo normal também. Agora, tem gente que não tá te escutando e outros que eu acho que não estão me escutando. Mas eu acho que não é problema vendo a nossa situação aqui, né? Ó, o Cleus tá dizendo aí que o som tá bom. Regina dizendo que os dois estão... É, então, acho que é problema de conexão das outras pessoas que não estão escutando bem. Isso. Tem dez pessoas. Vamos ver se chega mais gente. Tchau. E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Enquanto eu começo aqui, vamos conversar um pouquinho. Como é que tá sendo a quarentena aí pra gente? Eu já tô começando a ficar estressado. É porque eu sou o cara que geralmente gosta de ficar em casa, viu? Eu não sou do que tá aí, não. Mas agora já tá passando da conta. Agora que tá começando a ficar estressado. Tu já é estressado. Olha, imagina aí que nessas últimas duas semanas a gente recebeu aí, acho que três, quatro artigos de voto das revistas pra gente fazer as correções. Aí a gente tá batendo cabeça. Tem dia que eu passo o dia todo trabalhando nisso aí, então isso vai aumentar o nível de estresse, né? É, realmente. Eu também tô com os artigos aí da minha graduação ainda pra fazer a revisão. E estamos indo aqui, né? Como dá. Porque realmente não tá sendo fácil, não. Tá todo mundo. Duas pessoas. Quem tá aí, gente? Da Uema, que veio acompanhar a gente aqui. já vi algumas pessoas da Uema aí entrando. Espero que a minha bateria dê, viu? que eu achava que ia dar certo. Eu achava que ia dar certo pelo computador, né? Aí... É, no computador que eu vi, eu acho que precisa ter um outro software pra dar conta, pra conseguir fazer essa transmissão. mesmo pra quem vai participar. Olha aí, a Hortência... A Hortência disse que a monografia dela é sobre o NIS. Espero que a gente ajude um pouquinho aí com essa especificidade. Eu acho que vai dar alguma ajuda sobre algumas coisas, né? Algumas especificidades sobre a planta. É, galera da sexta turma de mestrado de biodiversidade e ambiente de saúde da UEM marcando presença também aqui com a gente. Ok, Kaliana. O Diogo tá pedindo pra gente iniciar. Os colegas que estão aí podem pedir pra os demais dizer que já iniciou e começar a participar. Pessoal, então boa noite a todos novamente. Eu sou o professor Daniel, tá? Sou mestre em biodiversidade, pela UEMA. Atualmente, eu estou dentro do Laboratório de Ecologia de Comunidade do Mítima Campos Caxias. Trabalho bastante com a questão de ecologia de insetos aquáticos. Mas, não fico só nisso, né? A gente trabalha também no ensino e com outros grupos também. Então, agora eu abro espaço pra Keliane fazer a apresentação dela. Olá, gente. mais uma vez, boa noite pra quem tá chegando agora também. Meu nome é Keliane Karen. Atualmente, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ambiente e Saúde na UEMA daqui de Caxias. Mas, eu sou aluna egressa, né? do Mítima Campos Caxias. Daniel foi meu professor e esse artigo que a gente vai comentar com vocês é fruto de uma das disciplinas que eu participei aí com ele. Espero contribuir com as pesquisas de vocês aí que alguns já disseram que estão trabalhando com isso. E, ah, tá, minha linha de pesquisa atualmente, eu trabalho com extratos vegetais. Eu testo, né, esses extratos vegetais em fungos infecciosos causadores de doença. E, esse tema que a gente vai compartilhar aqui um pouco com vocês também tem um pouco a ver com isso, né? Como o Daniel falou, a gente tem uma área específica, né, de pesquisas, mas a gente é formado em biologia. Então, a gente acaba permeando aí também por outras áreas. O que é que é ali? Pessoal, então, é o seguinte, o ninho indiano. A gente vê, né, que o Brasil tem mais ou menos uma coisa que é uma modinha até na questão das plantas, né? Então, para cada época você observa que as pessoas acolhem determinadas espécies de plantas como um elemento ornamental, né, que fica bem comum em quase todas as casas ou três observarem. Mais recentemente, a gente tem visto essa questão de um nível. Então, é quase que universal que todas as casas tenham uma planta dessa, né? Uma das questões, né, da gente observar tudo isso, é que a gente verifica que essa planta, ela tem, né, a copa dela bem fundosa e garante um bom sobreamento. e nessa região que a gente está identificado que nada melhor do que uma sombra. Só que quando as pessoas estão nessa prática de estar utilizando plantas, principalmente plantas exóticas, o que é que vai acontecer? Elas veem os aspectos positivos, né? Ah, o impacto positivo da planta, seja, de que a organiza seja. No entanto, a gente tem que ter uma visão crítica quanto a isso, principalmente quando a gente tem uma espécie exótica. Esse é o caso do Ninho, né? Ele é um indiano, exatamente porque ele é nativo da Índia. E aí acabou tendo exportado não só para o Brasil, mas para vários países, tá? Então, inicialmente, qual é a questão do Ninho? Essa é a questão ornamental, Porque a gente está em termos climáticos. Mas, eu acho que vários de vocês sabem que ele também tem a característica que é servir como um setifício natural, tá? Mas ele tem apenas essas características, essas funcionalidades, né? O metabólico secundário, essa planta, também pode ser utilizado com fins medicinais e de cosméticos, tá? Então, veja que ela é utilizada em ampla escala em várias aplicações. Mas, como a gente disse, eu acho que as pessoas, geralmente, têm por pensamento, né? que a gente pode ser utilizada em língua ornamental, é servir como inseticida, tá? E, realmente, ela tem se utilizado um bom produto para isso, tá? Eu estou utilizado para o controle, né? De insetos, de fungos, de bactérias, de nematóides, tá? Quando é aplicada a todos os organismos, que tem um bom respeito, em termos de multualidade, desses organismos, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Quando a gente fala de insetos, aí você pode tentar, então, isso é positivo, mas aí depende do que você está considerando. Eu acho que você considera insetos pragas, né? Parabas, né? Pupins, etc. No entanto, a gente observa, né? Em termos acadêmicos mesmo, é que o NITEM teve um impacto forte sobre as comunidades de abelhas, né? Ou os polinizadores, de forma geral, que eu acho que todos sabem que são importantíssimos pra economia mundial, né? Afinal, várias culturas, né? Frutas, entre outros vegetais que a gente utiliza, depende da ação desses polinizadores. E aí, a gente acrescenta o caso das abelhas, que além de serem importantes na polinização, é importante porque elas produzem o mel, tá? E o mel, a gente sabe, é um produto, né? Que tem uma boa valor econômico, principalmente pras pessoas de baixa renda, né? Que produzem, né? E vivem da produção desse mel. E aí é que tá o problema, né? Existem relatos, né? Do impacto que o NIT ocasiona sobre essas comunidades de abelhas. E aí, esse que é o problema. Se, porventura, ele vai afetar, né? Essas comunidades no sentido de levar elas a maior mortalidade, o que é que a gente espera? Espera que essa produção de mel, ela, né? Se reduza, levando a impactos negativos na economia. Mas o problema não é só reduzir, a gente sabe também que pode haver um aperto da qualidade do mel, que é outro elemento também que vai deixar de agregar valor, tá? Ao produto. Então, foi nesse sentido que, como a Keliana já relatou, e quando eu tava ministrando a disciplina de biodiversidade lá na zootecnia, eu passei o desafio de, pessoal, vamos pensar em alguma abordagem, né? Dentro da produtividade pra gerar um trabalho que a gente pode posteriormente talvez divulgar, né? E aí, dentro dos trabalhos que foram apresentados, aquele que eu vi potencial foi o que a Keliana e a Laura, né? Apresentaram, que era exatamente o que se tratava sobre a comunidade de abelha, tá? Então, eu vi potencial nesse trabalho e aí, realmente, estava correndo quanto a essa questão, né? O trabalho, após algum tempo da gente lá botar com ele, foi refinado e foi publicado, né? Pra felicidade aí da Keliana e da Laura, né? E pra mim, fiz parte do processo e vejo isso como um ponto positivo e que está valendo a pena os meus estresses que eu acabei de falar. Passado tanto tempo sentado, tanto tempo sentado. Então, pessoal, agora fica aí com a fala de quem realmente trabalhou duro aí nesse... Vai lá, Keliana, manda ver. Então, pessoal, como o Daniel falou, né? A gente viu o potencial em trabalhar com esse tema e também porque é uma planta bem popular, né? As pessoas falam muito de ninho que querem ir na porta de suas casas porque faz sombra, porque afasta os insetos e quando a gente procura ninho, alguma coisa relacionada à ninho indiana, a Zadirac indica na internet, o que se tem geralmente é algo, coisas boas, digamos assim, em relação a essa planta, né? Falando que é bioinseticida, que é bom pra isso, que é bom pra aquilo, enfim. Só que a gente verificou que a produção em relação ao mal que essa planta pode causar pra determinados insetos importantes economicamente, né? Que é o caso da abelha, a gente verificou que havia uma defasagem, digamos assim, de produção a respeito disso. E aí foi nesse sentido que a gente fez a pesquisa utilizando, né? Como orientação do Daniel, uma base de dados, que é uma base indexada ao portal CAPS, que segundo o portal CAPS tem mais de 12 mil artigos, né? Dentro dessa base de dados, dentro desse site, dessa plataforma que é a Web of Science. E essa plataforma nos dá ferramentas que permitem que a gente refine os dados, né? Possibilitando que a gente trabalhe só com aquelas, com aqueles assuntos que a gente realmente está buscando. Então, a gente pesquisou, né? um dos filtros que a gente colocou foi a Zadiracha Indic, que é a planta, né? O nome científico da planta. E refinou para abelhas, que são abelhas. E aí a gente obteve um total de 15 artigos, sendo que dessa espécie, né? Era relacionado a realmente o que a gente estava procurando, né? O efeito do NIM sobre comunidade de abelhas. E no decorrer desses artigos que a gente foi analisar, a gente verificou que a maioria deles é voltado justamente para a abelha apis melífera, que é a abelha que não é nativa do Brasil, mas que aqui também é muito cultivada por conta da produção de mel, que é a mais utilizada. E também a gente verificou que existem poucos artigos para, levando em consideração às abelhas nativas, né? Abelhas sem ferrões. Então, essa foi uma das primeiras constatações que a gente teve. Então, a gente verificou também a questão de produtividade durante dez anos, de 1998 a 2018, né? Que foi o ano que foi produzido o artigo. E verificou aí o que que tinha com esses assuntos dentro da plataforma para a gente trabalhar. E analisamos quais os países, né? Mais publicavam a respeito e verificamos que o Brasil se destacava, né? Num total de quatro publicações para o Brasil. E essas publicações aqui estão concentradas mais no Sudeste e Nordeste, segundo a gente verificou também. os outros artigos seriam dois para o México e um artigo para os Estados Unidos que a gente colocou aqui também dentro do nosso artigo. Em relação ao levantamento utilizado, a gente analisou também periódico que mais se destacava com publicações relacionadas a esse assunto. e o que mais se destacou foi o jornal de pesquisa Apícola, né? E que tem aí mais publicações relacionadas a esse tema. Então, aí para vocês que estão pesquisando a respeito, que querem publicar, podem verificar já esses periódicos que já tem mais publicações a respeito que é mais fácil de ser aceita aí as pesquisas de vocês. E aqui no Brasil verificou-se também que uma das universidades que mais pesquisa a respeito e publica, no caso, é a Universidade Federal de Vistosa. E olhando alguns artigos recentes, eu vi um artigo inclusive de 2019 ou 2020 que uma parceria da Universidade Federal de Vistosa com a Universidade Federal de Tocantins. Justamente falando a respeito desse assunto, ou seja, eles ainda estão trabalhando, ainda estão pesquisando a respeito. O que mais? Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Complementar? Quer ir falando? Pode ir falando também. Só correr um detalhe, pessoal. Quando a Helena falou do Web of Science, tem 12 mil, mas é só de periódicos, tá? Se for compartilhar opções. Isso. Pois é. Bom, outra, outro assunto importante a ser destacado, que, como eu já ouvi falar, que eu já ouvi falar, a Melítera é a que está mais presente aí nessas pesquisas. E nos resultados que a gente verificou, que lá no artigo, se vocês forem observar, tem uma tabela onde estão exemplificados a espécie trabalhada, no caso, testada, espécie de abelha, o foco das pesquisas e a referência. E, no geral, verificou-se que baixas concentrações de compostos bioativos testados em abelhas não atingem de forma significativa esses animais, principalmente quando entra em contato de forma tópica, digamos assim, de forma nos pelos, nas patas dos animais, dessas abelhas. Só que, em todos eles, verificou que concentração de 5% acima, de 5% e acima de 5% de extratos vegetais, de óleos vegetais que foram testados nessas abelhas, já havia aí um certo, já havia efeito sobre essa comunidade de abelhas. Eles testavam tanto em abelhas rainhas como operárias. E foi verificado que esses compostos atingiam tanto a fase larval, a fase de desenvolvimento das abelhas, como também, em alguns casos, poderiam atingir a fase adulta das operárias, digamos assim. é importante frisar que atualmente, nosso artigo é de 2018 para trás, só que 2019 e 2020 já há pesquisas nesse campo disponíveis, se vocês forem pesquisar. E um dos artigos que eu achei importante comentar aqui com vocês foi o artigo de Pélez Etial de 2020 ou 2019 não lembro bem que ele testou óleo de Ni óleo de pimenta malagueta óleo de eucalipto e óleo de tabato eu acho alguma coisa assim e ele verificou que realmente o óleo de Ni em concentração de 5% acima por cento tinha um efeito negativo sobre a comunidade dessas abelhas e que os óleos mais adequados a serem utilizados como biointecticidas no caso seria óleo de pimenta e de tabato e outra pesquisa já testou outra pesquisa de Iti Choek Etial 2019 eles testaram já o insecticida mesmo que é comercializado a partir de um composto ativo da do da indica do Ni que é a azadiractina e eles verificaram que eles testaram esses biointecticidas eles testaram o insecticida de é obtido a partir do Ni um insecticida natural e o insecticida sintético e ele verificou que assim como o insecticida sintético o insecticida é obtido a base de Ni também teve um efeito negativo na visitação de abelhas a uma plantação de melão no caso a pesquisa foi feita dentro de uma plantação de melão no bioma ferrado e um aspecto importante que ele comentou foi que às vezes esses biointecticidas são produzidos levando em consideração apenas um bioma nesse caso ele falou que o biointecticida a base de azadiractina não tinha sido produzido levando em consideração o cerrado e aí quando ele foi testar esse insecticida no cerrado ele verificou que realmente tinha um efeito aí na produtividade de melão por conta que havia uma defasagem de visitação de abelhas a essas plantações então o que a gente verifica com isso que mesmo sendo um biointecticida obtido do Ninho que é um insecticida natural ele pode acarretar sérios danos às abelhas nativas também e à melífera e também uma perda significativa também na produção de frutas enfim são comercializados principalmente aqui no Brasil algum comentário Daniel dentro dessa questão veja só o importante esse nosso estudo apontou uma caracterização principalmente cas apis melífera que é um outro grupo de organismos que também são exóticos tá e como colocado ele tem efeito negativo sobre essa população e a gente tem menos conhecimento qual seria o efeito tá desses extratos sobre as comunidades de abelhas nativas né que são elementos importantes da biodiversidade brasileira tá então para quem está pesquisando ou para quem tem interesse de pesquisar eu acho que esse é um ponto chave né uma questão problema bem importante para a gente estar verificando né qual seria os impactos né desse extrato desse metabolo secundário sobre as comunidades de abelhas nativas né pois essas comunidades já sofrem bastante em decorrência de que ponto um elas não conseguem competir com as abelhas exóticas tá ponto dois a gente tem visto atualmente aí as notícias do aumento do desmatamento que significa o que perca do apta desses organismos né então eles têm sido bastante afetados por várias ações que geram impacto negativo e aí a gente acrescenta esse problema né que é o uso dessas substâncias que podem ter um impacto negativo importante sobre a sobrevivência ou a sobrevida desses organismos então pessoal a ideia do artigo sensiométrico é exatamente essa é apontar lacunas tá de campo de investigação e pra no caso aí dos efeitos né do NIP sobre essas comunidades de colonizadores vocês viram aqui que pelo nosso estudo que a gente pegou aí um recorte de 20 anos você ter só 15 estudos que trabalharam especificamente com o NIP e o efeito deles sobre essas comunidades é praticamente foi menos de um estudo por ano então a gente tem muito pouca coisa a Keliane né disse que fez novamente observou alguma coisa já saíram alguns outros estudos né mas a gente vê que dá pra ampliar bastante os grupos com que se trabalha né e produzir muito mais conhecimento a respeito de como é impactante adotar né essas esses organismos exóticos tá porque o que é que vai acontecer os nossos organismos nativos né evoluíram de qual forma que não desenvolveram né a capacidade de lidar com esses metabólicos secundários ou de lidar com a competição com outros organismos que é um fato que se observa né e se discute se discute muito que é por exemplo a competição que tem entre as abelhas nativas e as abelhas africanizadas eu acho que todo mundo né ouviu aí recentemente um problema com as bêgras lá dos Estados Unidos né que são gigantônomos que atacam as pessoas e são capazes até de matar as pessoas então vocês veem quão grande é esse problema de quando você tem introdução de organismos exóticos né dentro de uma fauna de que não desenvolveu não está adaptado a lidar com essa nova realidade ok mais alguma coisa também justamente então Daniel os comentários foram desativados porque eles ficavam em frente ao teu rosto aí atrapalha a visualização daqui a pouco a gente abre de novo né para comentar pois é gente então só enfatizando aí o que o Daniel falou esse artigo foi mesmo que um meio né que a gente encontrou de realmente chamar atenção para essa lacuna né nesse campo de pesquisa e para as pessoas verem para vocês pesquisadores né observarem também o quanto que é importante essas pesquisas e esses testes e essas análises e outra coisa também que a gente vem trazer que a maioria dessas pesquisas são são analisadas in vitro né em laboratório é necessário também que elas sejam analisadas em sítulos que é no próprio ambiente que essas pesquisas né também vejam como é que isso se comporta como é que que o fruto do Ni o pólen do Ni vai agir na forma natural aí dentro nessas nessas comunidades de abelhos e é uma como vocês sabem né o Ni é uma planta que está sendo disseminada muito amplamente que cresce muito rápido dá sombra muito rápido mas assim tem que ter um é necessário que como não é uma planta do nosso nosso país é uma planta exótica é necessário que realmente seja verificada quais os problemas que elas podem causar tanto para a nossa fauna que é o caso que a gente está falando de abelhas como também para plantas nativas então a gente verificou a importância disso de chamar atenção para isso nesse nesse artigo ok então eu vou abrir aqui os comentários ver se tem alguma pergunta alguma coisa nesse sentido se eu errar aqui vou me desculpar ainda não tenho o costume com esse negócio de live nem eu tu está gravando Daniel eu não sei como é que grava olha Marlane saudade Marlane é grecia do ítima também que a Liane famosa todo mundo falando dela aí pessoal então se tiver alguma dúvida vão perguntando agora que a gente abre esse espaço agora para responder alguma dúvida alguma coisa que a gente possa acrescentar e se vocês puderem acrescentar algo também chamar atenção para alguma alguma parte aí a gente está aqui à disposição para comentar e aí lembrando enquanto vê se aparece alguma pergunta lembrando pessoal nesse momento aqui que a gente está a gente tem visto também um ataque com relação às verbas para ciência e tecnologia no Brasil quando ocorre isso a gente fica com menor disponibilidade orçamentária para ir a campo e coletar informações mas com esse trabalho o que é que acontece a gente mostra que não é obrigado você está indo a campo para desenvolver um trabalho que traga informações e conclusões importantes então acredito que é interessante vocês aprenderem a manejar fazer pesquisas sistematizadas em banco de dados como o Web of Science como o Scopus Celo etc Google Acadêmico e começar a trabalhar e filtrar determinados artigos de acordo com problemas importantes que a gente tem na nossa sociedade e que podem ser resolvidas a partir de uma pesquisa como essa você pode extrapolar as informações que estão aí em trabalhos já publicados e auxiliar as pessoas a ter mais conhecimento começar a pensar e manejar como é que deve ser aplicado por exemplo inseticidas mesmo que sejam inseticidas naturais a gente vê que a gente tem o costume de achar ah não é natural portanto a gente pode usar de qualquer forma e pelo trabalho e pelos trabalhos empíricos a gente viu que não é bem assim Daniel chamou atenção para uma questão importante sobre o momento que a gente vive especialmente na ciência que a gente que a gente trabalha está trabalhando também é que chegou ao ponto realmente que em todas as pesquisas que a gente faz a gente tem que digamos assim vender bem o nosso peixe né mostrar em que ponto aquilo ali vai gerar perda econômica é o que se fala tem que vender o peixe dizer que por que que é importante a pesquisa e se há perda econômica enfatizar bem isso porque realmente as linhas de pesquisas estão perdendo espaço aí né no nosso governo e uma pesquisa dessa que trata diretamente né com um potencial econômico que é a produção de abelhas produção de mel produção de frutos enfim é uma pesquisa que que abre muitos caminhos e que que gera mesmo bem é campos de pesquisas para para serem analisados aí e que tem muito potencial a hortência ela tá eu acho que é uma pergunta que ela fez é sobre o efeito alelopático no desenvolvimento das sementes existe institutos que comprovam efeito negativo eu particularmente hortência não sei te responder tá eu não sei se a Keliane viu alguma coisa nesse sentido agora pensando num campo biológico se eu tenho um organismo que gera efeitos negativos sobre o desenvolvimento e vida e até a mortandade da fauna pode existir sim muito provavelmente o efeito negativo sobre a vegetação também não posso dizer com certeza mas eu acho que deve haver algum efeito sim e aí vale a pena alguém que gosta de estudar mais quantos fazer um trabalho desse essencialmétrico ou tentar apenas pesquisar trabalhos que já foram feitos e verificar se existe esse efeito realmente eu também não lembro de ter lido nada a respeito mas é uma questão bem relevante a ser pesquisada e né pode até gerar aí pesquisas a respeito aqui algumas informações do Diogo falando que o Ninho se tornou até intocável porque as pessoas priorizam os aspectos positivos né do Ninho a Hortência novamente falando né o que eu falei da Modinha o povo do Médio Marinho pronto agora o encarregador que existe é o Ninho vamos contar então só ela e deixa as nadinhas pra lá É interessante que assim quando você pesquisa né e vê na internet que já há realmente produtos à base de Ninho você pensa que ah então é tranquilo pode ser utilizado pode ser enfim sem nenhum dano mas essa pesquisa que eu falei anteriormente de 2020 verificou e constatou que o bioinfetida de Ninho poderia ser prejudicial e causar perdas aí na produção de melões no caso né que é foi a cultura que eles analisaram É a Hortência que tá falando que na verdade não foi pergunta e sim uma afirmação né ela também fez um levantamento biográfico e verificou que os estudos apontam também esse efeito negativo sobre o desenvolvimento das sementes tá então cai dentro daquilo que o Diogo tinha falado né olha o Ninho só tem esse positivo não pode falar mal dele na verdade a gente tá vendo aí que ele pode ter ações bem danosas ao meio ambiente Pois é gente e ciência é isso né pesquisa é isso é você questionar é ir atrás se surgiu uma dúvida a respeito de tal coisa tal planta tal bicho é você ir atrás pesquisar gerar hipóteses fazer experimentos pra realmente verificar aí se 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 aquilo que você pensou é é aquilo mesmo ou se não e aí ciência é feita assim né porque a gente hoje em dia a gente tem que estar explicando como que a ciência é realizada pra né tendo em vista aí a nossa situação no Brasil isso daí então a gente eu acho que já deu o tempo da gente explanar bem né surgiu aí o pessoal ajudando nas informações pessoal eu acho que a gente vai encerrando por aqui né essa live acredito né que foi importante divulgar mais um pouco o que a gente produz no instituto né o nosso ministro da educação disse que a gente fica só sem fazer nada que os professores só dão oito horas de aula e o resto fica só brincando né esse é o momento né também da gente mostrar o que é que a gente tem feito nos institutos se a gente passasse 24 horas 30 horas ministrando apenas aulas a gente não produziria ciência tá então a gente precisa que vocês entrem na corrente e digam os institutos as universidades precisam de condições de trabalho né primeiro verba para fazer a pesquisa e ter consciência que nenhum professor no mundo vai fazer pesquisa se tiver que dar 40 horas de aula semanal né é impossível você pesquisar tendo uma carga horária tão elevada de aula e quem trabalha de verdade né nos institutos sabe que não é oito horas de aula que a gente dá não tá certo pessoal abraço em todos né se curta peraí peraí né ainda quer falar tá e passa uma corrente tá em prol da ciência brasileira então agora com a palavra né a Kelly Anne que tá contribuindo para a ciência brasileira e né minha fala se encerra aqui pessoal abraço bom gente primeiro eu queria mandar um salve né pra minha amiga colega e amiga pessoal Laura que é também uma autora desse artigo e era pra tratar aqui com a gente né infelizmente por motivo de mestrado né que ela tá no mestrado e precisou realizar uma atividade hoje ela não pôde estar aqui comentando também com a gente e agradecer o convite né do IFMA Campos Caxias ao NEAPO especialmente também ao professor Daniel que é meu professor e a gente tem se tornado amigos até hoje a gente se comunica ele já me ajudou muito tanto no mestrado quanto como eu estudava embora a gente já tenha brigado algumas vezes né Daniel mas aí a gente agora somos BR amigos então agradecer o convite agradecer o Daniel aí pelas ajudas inclusive o HELP sempre que ele tira minhas dúvidas e eu espero ter contribuído de verdade aí com esse assunto e com as dúvidas de vocês ok pessoal abraço até uma próxima oportunidade tchau